Quando alguém te pede para descrever um canal de drenagem, a primeira coisa que te vem a cabeça é um canal sujo, fedido e cheio de restos e lixo, não é mesmo? Por mais que essa seja a verdade para a maioria das canaletas do mundo, no Japão as coisas são bem diferentes do que estamos acostumados. Lá os canais são tão limpos que Koi, uma espécie de carpa japonesa, nadam por eles. As imagens incríveis desses canais caíram na internet, e agora são as mais badaladas novidades que há por aí. Uma coisa é certa, os japoneses estão de nota 10 no cuidado com as suas cidades e a beleza delas. Muitos desses canais viraram pontos turísticos e são frequentemente visitados. Quem diria que um canal de drenagem iria virar um local de visita? Seria um sonho ter algo assim aqui no Brasil. O bom mesmo seria se o mundo todo se importasse com a beleza de suas cidades, e com a funcionalidade ecológica da mesma forma que os japoneses fazem. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho